Música No olhar, velhas lembranças, de um tempo que já se foi, mas ficou marcado na memória do Sussumo. O cenário, ele conta, é praticamente o mesmo. Esse pampuzão eu que plantei, tudo né. Agora ali, árbitro, esse não, esse é quem mora agora que plantou. Agora eu morava naquela casa, veja, eu, né, 30 anos morava lá. Primeiro, quando o imigrante entrou em outra sessão, né, depois cazou, vem pra cá, aí morou ali. Sussumo Mizuno foi um dos primeiros japoneses a pisar por aqui, nas terras do interior. E foi aqui na Fazenda Aspazes onde tudo começou. Pedaço de terra que abrigou centenas de japoneses. Terra essa que foi a esperança para cada um deles. Os primeiros japoneses chegaram no Brasil no dia 18 de junho de 1908, trazendo 165 famílias, formada por camponeses de regiões pobres do norte e sul do Japão. Imigração essa, motivada por interesse dos dois países. O Brasil necessitava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café. E o Japão precisava aliviar a tensão social no país. O governo japonês adotou uma política de imigração. E em 1906, os governos do Japão e do estado de São Paulo levaram adiante esse processo. Assim, iniciou a jornada de viagem de muitas famílias japonesas a uma outra terra. Entre elas, a chamada Mococa. A família de Mizuno foi uma das que restaram na cidade. Sussumo recorda a trajetória e as dificuldades que os levaram a partir da terra de onde nasceram. Então, vem e o governo ajudam um pouco, né? Senão, nós, naquele tempo, depois da Segunda Guerra, né? Então, não tem dinheiro. Então, o governo ajuda para quem vai para o Brasil, imigrante. Aí, o governo ajuda um pouco. Nessa época, Sussumo tinha apenas 19 anos. Mas se recorda de cada momento. 66 famílias japonesas vieram com a de Sussumo para o Brasil. Mas antes, vieram outros japoneses, que também tentavam buscar uma vida nova através do bicho da seda. Como a família Minami, que fundou a fazenda Aspase. Meus pais já criavam o bicho da seda lá na região de Lins. Naquela ocasião, estava dando muito problema com a criação do bicho da seda naquela região noroeste de São Paulo. E aí, o João Bento Ferreira da Silva, que era mocoquense, ele achou que essa região de Mocoque seria bom para montar um núcleo de sericicultura. E ele trouxe meu pai, mais uns 4, 5 japoneses, para conhecer essa região e a japonesa também achou que seria bom. Aí, montaram um núcleo aqui de sericicultura para criar bicho da seda e compraram a fazenda Aspase lá, dividiram em lotes e distribuíram para os japoneses criarem bicho da seda. Infelizmente, a amoreira, que é a comida do bicho da seda, não vingou. Então, essa ideia não deu certo de início. Assim como eles, outras famílias também vieram com esperança de uma vida melhor, como os Osauas. Lúdia se lembra o passado e conta que os avós vieram por volta de 1926 para o Brasil. Mais tarde, moraram em um sítio, aos redores do distrito de São Benedito das Areias. A família trabalhava muito, então eram pobres, né? Eram pobres lá, tinham que trabalhar muito, a província era pobre. Então, eles descobriram que, ficaram sabendo que o Brasil era uma terra de sonhos, de ganhar dinheiro. E para eles foi, né? Então, vamos para lá para ganhar dinheiro. Uma oportunidade de uma vida melhor. Sim. Aí, vieram com o propósito, assim, de trabalhar bastante. Em dez anos, está retornando com a família. Aí, vieram meus pais, os pais da minha mãe, né, família. E trabalharam em fazendas, trabalharam muito mesmo. Aí, mas foi passando, foi passando. Eles constituíram famílias, né? Os irmãos, todos. E foi passando, passando. Deu dez anos, não deu para voltar mais. Porque a família aumentou. E aí, acharam que não dava mais para voltar. Aí, ficaram por aqui. Com o passar dos anos, as famílias Sussumos, Minamis e Osawas, assim como tantas outras raízes japonesas, que hoje estão por aqui, casaram-se e tiveram muitos filhos, aumentando os laços oriental. E aqui em Mococa, escreveram diferentes histórias. Nós estamos em nove irmãos, mas em Mococa só fico eu. Meus irmãos, minhas irmãs, estão tudo em São Paulo, em Santo André. Só eu que permaneci em Mococa. Quantos meninos são? Nós estamos, então, nove irmãos. Nove irmãos. Todos casados. E, ao todo? Ao todo, hoje, uns 80. Com os filhos, os cunhados, os cunhados, os agregados. Já chegam uns 80. Muita gente. Muita gente, é. Então, acho que nove. Filho, seis filhos, neto nove. Agora tudo, neto, tudo assim, tem 30 e pouco. Não sabe ainda o quanto, mas tem bastante. Tem. A gente não sabe o quanto tem. Tem muito. Dois, três e uma irmã. São quatro, mas eu cinco. Somos cinco aqui. Estamos aqui. Com netos, pais? Ah, com netos. Não dá pra contar, não, que tem bastante neto, bisneto. Não meus, né? Meus irmãos. Então, não dá pra contar, não. Mas são muitos? São bastante. Mococa abrigou os muitos japoneses, que decidiram por aqui ficar. Eu estive no Japão passeando faz uns cinco anos e realmente o Japão é um país maravilhoso, né? Diferente. É outra cultura. Mas, mas eu sou brasileiro e gosto mesmo é daqui. Prefiro Mococa? Prefiro Mococa que Brasil. E gosto de Mococa, gosto de onde eu nasci. E como a minha família é tudo daqui, né? Então, não quero voltar não. Não quero ir pra lá não. Sussumo, que passou mais tempo no Japão, tem saudades. Mas conta que nunca pensou em voltar pra lá. Não quer voltar não. Por que não? Japão não tem terra pra plantar. Tem, mas muito pouco. Gosta Brasil, gosta Mococa. Não vai sair daqui tão cedo. Hã? Nunca mais vai sair daqui. Nunca. Não, eu nunca saio outro lugar. Não conheço outro lugar. Sou aqui mesmo. Conheço, sou aqui. No baú, em cada página, diversos sentimentos, como a gratidão e o amor à pátria, que recebeu de braços abertos aos filhos de uma terra que, embora estrangeira, hoje faz parte da cultura mocoquense. São histórias do passado, mas boas recordações para o presente. Tchau, tchau.